Obrigado, Berlink, pela apresentação. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho do que nós estamos fazendo lá no Laboratório de Química de Produtos Naturais e Química Bioorgânica da Unifesp. E eu vou atender um pouquinho a brincadeira que o Berlink fez e vou falar que eu espero que a festa do Mário hoje seja realmente muito boa para compensar. Eu saí da minha casa às quatro horas da manhã, vim dar uma conferência, participar de uma banca. Berlink tem que valer a pena, porque senão eu vou voltar para a minha casa um pouco frustrado. Brincadeiras à parte, vamos introduzir então essa apresentação de hoje a respeito dos produtos naturais. E quando eu coloco o tema produtos naturais, alternativa viável para a busca de alvos biológicos, eu coloquei uma interrogação. Porque eu quero que vocês reflitam frente a esse questionamento que está projetado aí e daqui a uns 50 minutos, uma hora, vocês vão realmente verificar se a resposta para essa pergunta é sim ou se a resposta para essa pergunta é não. Vamos discutir, vamos conversar, e aí a gente chega a um consenso, espero que comum. E para que a gente consiga realmente discutir um pouquinho da química das plantas, nós precisamos fazer uma retrospectiva, e eu vou fazer isso de forma extremamente rápida, lembrando um nome que foi realmente muito importante dentro dessa área aqui no Brasil. Muitos de vocês, eu tenho certeza que sim, já ouviram falar no nome do professor Otto Gottlieb, que iniciou a área da química de produtos naturais no Brasil. Ele basicamente começou essa ciência dentro do Brasil, em diversas instituições, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, ele se tornou um professor que a gente chamava professor itinerante. Ele trouxe os primórdios da química de produtos naturais para diversos campos, para diversas áreas, para diversas instituições. E ele foi duas vezes indicado ao Prêmio Nobel de Química, o único brasileiro até hoje que foi indicado a esse prêmio, que é extremamente importante dentro da ciência mundial. E o professor Otto Gottlieb, nos anos 70, ele dizia duas coisas que isso ficou marcado na minha cabeça. E eu uso isso como ferramenta para o meu trabalho científico. A ciência no futuro, e isso ele estava falando em 1970, tem que estar preparada para fornecer respostas para questões ligadas ao funcionamento da natureza, condição essencial para o futuro da vida no planeta. Então, se a gente pegar o que estava se fazendo na química de produtos naturais em 1970, e pensarmos no que ele falou, era algo realmente revolucionário. Porque eu não sei se vocês conhecem a história da química de produtos naturais, mas em 1970, era uma química descritiva. Você pegava uma planta, um micro-organismo, seja o que for, e você tentava descrever quais eram as moléculas presentes naquela matriz, usando técnicas clássicas de purificação e determinação estrutural. Só isso. Que já era um grande desafio, dadas técnicas analíticas disponíveis na época. Então, o que se fazia era uma fitoquímica descritiva. E o que o professor Otto dizia é, nós precisamos entender, por sua vez, o papel dessas moléculas. Por que que esses organismos, de uma forma geral, biosintetizam, acumulam, produzem determinados metabólitos secundários, determinados produtos naturais, sem função nenhuma? Claro que não. Existia uma função, uma função importante, uma função fisiológica, ou então, uma aplicação posterior, e que levou ao desenvolvimento dessa ciência como um todo. E ele também dizia uma outra frase, que eu vou encerrar a minha apresentação também com ela, dizia o seguinte, cada planta tem centenas de substâncias, e uma delas pode ser mais importante do que uma galáxia. Reflitam em cima dessa frase, e a gente vai voltar nela lá no finzinho. Então, se a gente parar para pensar nessa história toda da química de produtos naturais, no desenvolvimento dessa ciência, e na possibilidade de obter inúmeros compostos das estruturas das mais diferenciadas, que nenhum químico orgânico sintético sequer imagina fazer, a química de produtos naturais é uma fonte inesgotável de compostos, com elevadíssima diversidade molecular, e consequentemente, um potencial farmacológico bastante expressivo. Então, se a minha pergunta no início da apresentação foi, será que a química de produtos naturais é um alvo realmente interessante para encontrar moléculas com atividade biológica, é possível fazer isso? Sim, temos grande diversidade. E se você aumenta a diversidade, naturalmente, você aumenta a questão do potencial. Porém, uma questão que precisa ficar bem clara, é que você, para desenvolver trabalhos de busca de compostos, com ação farmacológica ou compostos bioativos, você precisa pensar em desenvolver esse trabalho de uma forma racional. Eu brinco, às vezes, com os meus alunos, que não adianta você sair pela rua e pegar, ah, gostei dessa planta aqui, tem uma florzinha vermelha, que bonita, vou levar para o laboratório, vou trabalhar. A sua chance de sucesso é extremamente diminuída com essa abordagem aleatória. Você não pode trabalhar dessa maneira, você precisa pensar numa forma racional. Uma forma racional para quê? Para que você consiga realmente agregar valores aos produtos naturais e, para fazer essa agregação, você precisa procurar novos protótipos bioativos a partir de espécies. E eu coloquei de flora porque é a minha linha de pesquisa. A gente pode ampliar essa questão para uma série de outros organismos. E quando eu estou falando de flora brasileira, a gente tem que pensar que é um potencial extremamente grande para se explorar. A flora brasileira, dividida em alguns biomas importantes, como a região amazônica, a caatinga, o cerrado, o pantanal, a mata atlântica, isso sem falar nas áreas muito específicas do país, nós temos aproximadamente 55 mil espécies de vegetais diferentes. O Brasil possui representante de mais de 70% de toda a biodiversidade mundial e 35% das espécies vegetais no mundo são exclusivamente brasileiras. Ou seja, existe uma grande biodiversidade. E se existe biodiversidade, a quimiodiversidade também vai acontecer. Oras, João, você acabou de dizer, se a gente está querendo procurar um alvo e eu preciso selecionar esse alvo, eu preciso pensar realmente em moléculas diferentes. Ampla biodiversidade, ampla quimiodiversidade. Então, a flora brasileira é, sim, um grande potencial para a busca desses compostos. E além de a gente pensar na questão dos biomas, nós temos que pensar que o nosso país apresenta regiões que são muito importantes e conhecidas como hotspots, que são áreas que contêm elevadíssimo nível de biodiversidade e onde as ações de conservação são mais urgentes. voltando aos biomas do nosso país, do Brasil, existem três que nós devemos chamar atenção. O primeiro é a região amazônica, com as suas características específicas de espécies vegetais e características muito intrínsecas da região. A própria floresta atlântica, mata atlântica, toda a costa brasileira do oceano, com um nível de biodiversidade que é impressionante. E, por que não, a área de cerrado brasileiro, com aquela região mais seca, com aquelas espécies de altura menor, arbustivas, que por sua vez também vão gerar compostos muito interessantes, devido à necessidade de resistência dessas espécies vegetais nesses biomas em condições mais extremas. E, frente a essas considerações, a primeira pergunta que aparece agora é a seguinte. É possível a conservação e uso sustentável da diversidade vegetal brasileira, visando a exploração de novas moléculas bioativas? Será que a gente consegue fazer isso? Essa ideia não é minha, não. Essa ideia já foi desenvolvida, e já está em ampla discussão, em amplo desenvolvimento, por diferentes grupos brasileiros. E nós não podemos esquecer que a própria FAPESP tem um programa que visa a caracterização, conservação e uso sustentável da biodiversidade através do programa BIOTA e, mais especificamente, do programa BIOPROSPECTA, que tem como objetivo principal reconhecer essas novas, essas diferentes moléculas e essa aplicação desses metabólitos que são acumulados por essas espécies. Então, se a gente pensar na região especificamente do estado de São Paulo, no país, nós temos áreas extremamente interessantes para que nós realizemos estudos de conservação e agregação de valor a esses produtos naturais, que podem vir de animais, de insetos, de micro-organismos e de plantas. Quem tiver curiosidade, por favor, pegue esse trabalho que foi publicado pelo professor Jolie na Science em 2010 e vocês vão entender realmente a questão da necessidade da agregação de valor à nossa biodiversidade, especificamente do estado de São Paulo. Existem áreas que são realmente muito interessantes para que nós consigamos novos produtos com valor agregado extremamente elevado. E o objetivo, portanto, deste programa BIOPROSPECTA, inserido numa área do biota FAPESP, é organizar uma rede de pesquisadores e laboratórios visando, número um, coletar amostras biológicas e preparar extratos. Dois, criar um banco de extratos e compostos puros de diferentes fontes naturais. Três, estabelecer um fluxo, uma rede entre os grupos de pesquisa a partir de extratos, fracionamento e purificação. E para isso, precisa se realizar screening biológicos desses extratos, identificação e caracterização dos extratos ou dos compostos promissores, realizar toda a questão da farmacologia e toxicologia desses extratos ativos, promissores, e, por que não, a síntese dos produtos naturais bioativos e seus derivados. Então, esses são os principais objetivos de um projeto inserido dentro da rede do programa BIOTA, BiOPROSPECTA. é analisar todas essas características e, com isso, chegar a produtos que têm elevado valor agregado e podem, sim, no futuro, ser utilizados como protótipos para desenvolvimento de futuros fármacos, por exemplo. E aí, vocês devem estar se questionando, como, então, fazer esse trabalho racional de seleção de extratos bioativos e procurar entender o que é que está acontecendo a nível molecular dentro desses extratos, ou seja, descrever quais ou qual o composto ativo presente naquela matriz que mostrou atividade biológica. No meu grupo de pesquisa, nós selecionamos uma abordagem, que é o fracionamento biomonitorado de extratos bioativos. O nosso grupo visa essencialmente buscar extratos ativos e realizar todo o processo de fracionamento totalmente monitorado pelos bioensaios. Ou seja, eu só vou encontrar naquelas matrizes, só vou reconhecer os compostos que apresentam a atividade farmacológica na característica intrínseca àquele extrato. Então, o nosso trabalho essencialmente consiste, primeira coisa, ir a campo, selecionar essas espécies e depois eu vou contar para vocês como é que a gente faz essa seleção. Não é aleatória, ela é racional, ela tem um porquê, como que a coisa funciona. Feita a coleta da planta, nós temos o material coletado, todo já depositado em herbário, caracterizado, identificado corretamente, essa etapa ela é fundamental. Na sequência, nós realizamos todo o processo de extração em sistemas automatizados, nós temos um sistema de extração EISE no laboratório, de modo que todo esse processo é otimizado, primeiro, para que a gente tenha rendimentos elevados, consiga obter esses extratos em um tempo reduzido e, principalmente, gastando uma quantidade de solvente bem menor do que os processos ditos clássicos, como maceração, sótlet, etc. Então, a gente consegue otimizar todo esse processo. Uma vez obtidos os extratos brutos, eles são submetidos aos bioensaios, visando detectar os extratos bioativos. Uma vez com esses extratos bioativos em mãos, eles são submetidos ao processo de fracionamento biomonitorado, visando isolamento dos compostos ativos. esses compostos ativos são submetidos aos processos de caracterização ou identificação estrutural por ressonância, espectrometria de massas, as técnicas modernas de caracterização, até a obtenção de um composto bioativo. E, muitas vezes, no nosso laboratório, dependendo da quantidade que nós conseguimos isolar do composto bioativo, essa substância é submetida a uma sequência de reações para que nós temos alguns derivados semissintéticos na tentativa de estabelecer relações estrutura química atividade biológica ou, pelo menos, tentar reconhecer alguns grupos farmacofóricos naquela substância que mostrou atividade biológica. Então, esse esquema, ele demonstra todo o trabalho realizado no nosso laboratório de fitoquímica, desde o processo de coleta até a obtenção dos compostos puros ativos ou dos derivados semissintéticos. E o trabalho, ele é realizado num grupo de pesquisa com um número bastante grande de alunos e alguns pesquisadores, começando com o levantamento dos dados etnofarmacológicos realizados pela professora Eliana Rodrigues, depois a coleta do material, o professor Euder, da USP de São Paulo, toda a parte dos bioensaios que são realizados por diversos colaboradores nossos, todo o processo de fracionamento biomonitorado, isolamento e caracterização está seguido do fluxo que envolve os derivados semissintéticos. Então, prestem atenção nessas setas, elas são contínuas, é um processo cíclico, gerou os derivados semissintéticos, volta para a parte dos ensaios, isolou as substâncias, volta para os ensaios. Então, nós temos sempre informações acerca da característica molecular e da atividade biológica desses metabólitos que são obtidos através desse processo. Então, no nosso laboratório, nós montamos uma estratoteca, um banco de dados de extratos de diversas espécies, cujo uso etnofarmacológico é descrito na literatura, basicamente regiões de Cerrado e Mata Atlântica. Até agosto de 2013, eu não trouxe o dado mais atualizado de fevereiro de 2014, nós tínhamos aproximadamente 89 espécies diferentes em que cada uma dessas espécies tem seus extratos de diferentes tecidos preparados e extratos também de polaridades diferentes. Então, vocês podem pensar que de 89 espécies, a gente pode multiplicar isso pelo menos por quatro para gerar o número de extratos que estão depositados na nossa estratoteca. E 11 dessas espécies são usadas na medicina popular para o tratamento de doenças parasitárias ou câncer. Dentre elas, merece destaque espécies da família Asteracea, Solanacea e Rubiacea. E Piperacea também. Eu selecionei para apresentar aqui para vocês quatro espécies pertencentes as diferentes famílias que estão apresentadas aqui. Basicamente, Asteracea, Anacardiacea, Clusiacea, essa barra era para vir para cá, e Piperacea. Eu vou contar para vocês alguns resultados que nós obtivemos dentro desses estudos que nós estamos realizando na plataforma do projeto Bioprospecta que nós finalizamos no ano passado. Os alvos biológicos que nós selecionamos para os nossos estudos são três. O primeiro é a atividade anti-inflamatória, o segundo a atividade antitumoral, a atividade citotóxica, e finalmente a atividade antiparasitária. E eu selecionei alguns desses para conversar com vocês e vamos começar a nossa história com a atividade anti-inflamatória. A primeira planta que nós trabalhamos com esse enfoque de atividade anti-inflamatória foi a Bacaris retusa pertencente à família Asteracea, o nome comum dessa planta é falsa carqueja e nós observamos dados de literatura etno-farmacológicos que a decocção de folhas é usada no tratamento da escritossomose e para outras doenças parasitárias. Então, você encontra, às vezes, na literatura, não é que é usada para o tratamento da leishmania, infantum, chagase, não, não é nada disso, são informações etno-farmacológicas. Então, o papel daquele pesquisador da área etno, ele é fundamental porque ele vai fazer essa tradução para nós. Se encontra na literatura, a decocção é usada para a barriga d'água, para a lombriga. Então, a gente pode imaginar que essas substâncias que estão presentes nessa decocção ou nos extratos têm uma atividade anti-parasitária potencial e, por sua vez, podem ser avaliadas para essa atividade. E, além dessa informação, nós também temos que a decocção das folhas é usada no tratamento de processos inflamatórios. A primeira coisa que nós fizemos com o extrato dessa planta que nunca havia sido estudada quimicamente foi preparar, a partir do extrato metanólico das folhas, um procedimento de desreplicação usando a CLI e espectrometria de massas e RMN. E nós conseguimos detectar nesse extrato metanólico a ocorrência de oito flavonoides e alguns derivados de ácido clorogênico, com uma ênfase especial em um flavonoide, que é este que está apresentado aí, a sacuranetina. Quando nós terminamos o trabalho fitoquímico dessa planta biomonitorado, doutorado, nós chegamos a esta substância que tinha um rendimento de aproximadamente 10% do extrato. Então, se nós tínhamos 10 gramas de extrato, a gente tinha 1 grama dessa substância. Então, frente à grande quantidade de sacuranetina presente nesse extrato e as atividades que estavam descritas na literatura, na parte etno-farmacológica, ou seja, anti-inflamatório e anti-parasitária, nós resolvemos investigar um pouquinho mais a fundo acerca dessa substância que, a princípio, tem uma estrutura bastante simples e bastante conhecida, porque a ocorrência desse flavonoide não é exclusivo dessa planta. Tem uma ocorrência bastante ampla em várias espécies. Então, o primeiro trabalho que nós realizamos foi publicado no British Journal of Pharmacology foi avaliar o processo inflamatório em modelos pulmonares e comparar a ação desse flavonoide com o controle positivo de hexametasona, que é usado nesses processos de inflamação pulmonar. O que nós observamos numa primeira avaliação é que quando você tem o processo inflamatório induzido por ovo albumina, você vai ter uma série de aumentos em alguns parâmetros característicos do processo inflamatório, que é diminuída quando o processo de inflamação induzido pela ovo albumina é realizado com a sacoranetina e, similarmente, com a dexametasona. De modo que, nesse primeiro experimento que foi realizado, nós pudemos observar que o parâmetro anti-inflamatório da sacoranetina era bastante similar ao observado para a dexametasona. Então, a primeira coisa que nós paramos para pensar é, cadê a estrutura dessa substância da dexametasona para a gente ver se existe algum parâmetro de comparação. Não existe, a princípio, nenhum parâmetro de comparação. Um é o esteroide, o outro é um flavonoide, existem características químicas muito diferentes entre si, mas, no primeiro momento, a gente começou a pensar numa pequena sobreposição estrutural, viu que alguns grupos podem estar presentes, existem algumas características que podem, eventualmente, causar uma certa similaridade, o que nos levou à continuação desses estudos. E essa figura que está apresentada aqui do lado esquerdo, ela mostra as nossas grandes conclusões desse trabalho. Novamente, a inflamação de eusinófilos, um grupo controle onde não ocorre aumento da intensidade desses eusinófilos, quando tratados com a ovoalbumina, que é a indutora do processo inflamatório, há um aumento significativo, porém, quando nós temos o tratamento novamente da sacoranetina e da dexametasona, nós temos praticamente o mesmo parâmetro de comparação de número de eusinófilos que são produzidos nesse processo. De modo que nós pudemos inferir, sim, que a sacoranetina, um flavonoide de ocorrência bastante comum no reino vegetal, apresenta atividade similar ao fármaco padrão dexametasona, o que nos permitiu, portanto, afirmar que a sacoranetina é um excelente modelo químico, um excelente protótipo para o desenvolvimento de novos produtos visando o reconhecimento de compostos com ação anti-inflamatória e modelo pulmonar. E aí, eu ainda insatisfeito com a questão da caracterização desse flavonoide, visto que na literatura havia poucas informações a respeito das definições da estereoquímica absoluta desse carbono 2 que une o núcleo heterocíclico ao anel fenólico, nós realizamos um último estudo que, utilizando técnicas, que descrevia, utilizando técnicas de cristalografia de raio-x, nos permitiu inferir certamente a estereoquímica absoluta de C2 como sendo com o grupo fenólico para trás em alfa. Ao contrário do que estavam sendo descritos na literatura até então. Então, por que eu estou contando toda essa história aqui para vocês e vou trazer outras situações na sequência? Às vezes, a gente chega numa substância e, poxa vida, esse flavonoide já tem tanta coisa descrita na literatura, vamos deixar de lado, vamos partir para outra coisa. Se você ficar realmente pensando só dessa forma, realmente você não vai avançar. Mas se você pensar no modelo biológico diferenciado, se você pensar que existem questionamentos na literatura a respeito da própria caracterização de uma substância bastante conhecida, você tem que concentrar os seus esforços para chegar a informações relevantes acerca dessa substância. Então, cuidado, não subestimem produtos naturais. várias vezes meus alunos dizem, professora, essa substância eu não quero nem saber. Você não quer nem saber, mas eu quero. Então, você vai continuar trabalhando, porque eu tenho certeza que existem coisas que a gente pode realizar aí, de novidade, coisas diferentes que podem agregar valor a esses produtos naturais que muitas vezes são bastante conhecidos. E toda essa história desse flavonoide gerou uma reportagem na agência FAPESP no comecinho desse ano, acho que vocês devem ter visto, e esse trabalho que saiu na, essa reportagem que saiu na agência FAPESP gerou uma série de outras que me deixou bastante descontente, porque olha a fotografia que eles me colocam aqui, minha mãe adorou, mas foi só ela, mais ninguém. Então, cuidado com essa questão, não subestimem, não subestimem produtos naturais, tem muita coisa que a gente pode fazer e agregar valor a essas substâncias. Um segundo alvo biológico do nosso grupo é a atividade antitumoral ou a atividade citotóxica, eu estou falando as duas coisas e daqui a pouco vocês vão entender por que a diferença. Se nós pensarmos que o câncer é uma doença causada pelo crescimento desordenado de células que vadem tecidos, órgãos e podem se espalhar através do processo conhecido como metástase para outras regiões do corpo. É a terceira causa de óbitos no mundo, aproximadamente seis milhões de pessoas. No nosso país a segunda causa mortes, 400 mil casos por ano e quase 130 mil óbitos. E esse gráfico mostra os diferentes tipos de câncer que acometem as pessoas, desde o câncer de pele, quase 50% masculino e feminino, o câncer de mama, que é o grande problema das mulheres, o câncer de próstata dos homens e aí vocês vão vendo aí outros tipos de câncer. Então, nós temos que eventualmente aumentar a questão do desenvolvimento de novos agentes quimioterápicos para o tratamento dessa doença. e a gente pode fazer isso de alguma forma. Se nós pegarmos a literatura e fizermos um levantamento extremamente rápido, coisa de Google, vocês vão poder fazer isso, não precisa de literatura específica, não, vocês vão encontrar que existem várias drogas antineoplásicas, como a vimblastina, a vincristina, o próprio taxol, a doxorubicina, etc., totalmente baseada na estrutura de produtos naturais. ou seja, a química de produtos naturais é, e vai continuar sendo por muito tempo, uma fonte realmente inesgotável de novos protótipos para o desenvolvimento de drogas, também para o tratamento do câncer. E o nosso trabalho de prospecção e de avaliação da atividade citotóxica in vitro e em vivo, portanto, antitumoral, envolve diversas células tumorais humanas, como de melanoma, adenocarcinoma de mama, células de leucemia e de carcinoma cervical, entre outras. E o primeiro trabalho que nós realizamos, que é um motivo de muito orgulho para mim, e eu vou contar agora nos próximos slides por que que isso me causou bastante orgulho, foi trabalhar com uma planta da família Anacardiacea, Skinosterebitifolium, muito estudada já por diversos grupos de pesquisa, mas que carecia de informações a respeito dos aspectos biológicos. E foi aí, nesse momento, que nós resolvemos selecionar essa planta para os estudos que viriam ser conduzidos. Nós encontramos na literatura que o chá das folhas e dos frutos são usados no tratamento de inflamações, com um agente cicatrizante, enquanto que a inalação das folhas é usada no tratamento do câncer. Então, na hora que a gente obteve essa informação em mãos, nós pensamos em duas abordagens diferentes. A primeira abordagem, a realização do estudo dos constituintes fixos, e a questão da inalação das folhas, nós pensamos num estudo desenvolvendo a química e a farmacologia dos voláteis. Quando nós fizemos a análise química, foi realmente bastante frustrante, porque nós chegamos a alguns compostos de estrutura bastante conhecida, bastante simples, de atividade não muito interessante, alguns derivados de ácido gálico, ésteres metílicos, ésteres etílicos, flavonoides de ocorrência bastante ampla, atividades não muito expressivas, não muito significativas, se comparado aos controles, a gente tem valores muito similares, mas o que nos chamou bastante atenção naquele momento foi a questão da inalação das folhas, inalação das folhas, ficamos bastante tempo tentando entender onde que a gente poderia agregar informações químicas para esse tipo de processo, e foi o que eu disse a vocês, nós pensamos na questão dos voláteis, e aí veio uma questão de frustração e de alegria ao mesmo tempo, eu vou contar essa história aqui para vocês, eu faço questão, quando nós realizamos o estudo químico dos óleos essenciais das folhas dessa planta, nós chegamos à composição majoritária de dois monoterpenos de estrutura extremamente comum, alfa e beta-pneno, e aí o João se frustrou, o João se chateou, porque o João é químico, o João quer ineditismo, o João quer moléculas complexas, o João quer N centros estereogênicos, o João quer ficar horas e horas em cima dos espectros determinando estrutura, só que o João não trabalha sozinho não, o João trabalha com uma série de pesquisadores colaboradores, e aí eu vou contar a história que aconteceu aqui, que é muito interessante, pelo menos para mim, espero que para vocês também seja, que vocês reflitam isso na carreira de vocês. Quando nós chegamos a esses dois compostos que são monoterpenos isoméricos, um contendo a ligação dupla exocíclica, um contendo a ligação dupla endocíclica, nós observamos que a atividade desses dois compostos é bastante interessante, o beta-pneno menos ativo do que o alfa-pneno que contém a dupla endocíclica. Em continuidade a esse trabalho, nós preparamos dois compostos extremamente simples, o derivado contendo um grupo epóxido aqui na extensão do anel, e nós observamos que a atividade desapareceu por completo, sendo necessária, portanto, a presença da ligação dupla. E só para a gente confirmar essa questão, nós submetemos esse composto a um processo de hidrogenação catalítica, retiramos completamente a ligação dupla e a atividade se manteve. Então, na verdade, é uma mistura de fatores. É preciso ter a ligação dupla, mas se você também não tem a ligação dupla, a atividade se mantém. E aí, nós publicamos esse trabalho e eu nem queria mais saber de alfa-beta-pneno, não queria mais essa história. Pois bem, numa reunião de grupo, o meu colaborador na área de estudos citotóxicos e atividade anti-câncer falou para mim, João, eu quero esse alfa-pneno. Eu falei, eu não vou trabalhar com alfa-pneno, eu me omito a trabalhar com esse monoterpeno que já tem muita coisa na literatura, eu não vou mais fazer nada, a gente publicou o trabalho e a gente encerra aqui. E aí, ele é uma pessoa extremamente manipuladora, se é que eu posso dizer assim, e conseguiu me convencer de que realmente o trabalho deveria ser continuado. Eu me lembro que eu saí daquela reunião extremamente bravo, mas fui até o laboratório e peguei o composto e dei na mão dele e falei, você pode fazer tudo o que você quiser, mas não me fale. Pois bem, passou um tempo e os resultados estão apresentados aqui. Uma figura vale mais do que mil palavras, já dizia a minha avó. Como vocês podem ver aqui, pena que está um pouquinho claro, mas acho que vocês conseguem enxergar isso claramente. O alfapineno que foi isolado dessa planta, ele induz apoptose, ou seja, já foi conhecido modelo de morte celular, e confere proteção antimetastática e modelo de melanoma. Se vocês olharem essa figura, e foi o que o meu colaborador fez um mês depois daquela reunião fatídica, e eu tive que pedir desculpas a ele por conta da minha resistência, nós conseguimos ver o grupo controle, onde cada um desses pontinhos pretos são as células tumorais se desenvolvendo. Enquanto que o organismo que foi tratado com este monoterpeno, que pode ser inclusive comprado na Sigma Aldrich, apresentou essa atividade, ou seja, houve uma total regressão, ou melhor, não houve o desenvolvimento dos nódulos tumorais no estudo em vivo que foi conduzido. De novo, eu falo para vocês, não subestimem os produtos naturais, todos são químicos, tem gente que não, nós químicos temos essa mania, o Berlink, 10, 15 minutos atrás, me levou lá na sala dele para eu ver as estruturas das substâncias que a aluna, os brilhos dos olhares dos dois, que coisa mais maravilhosa essas substâncias, o alfapneno, para mim, não tem beleza nenhuma, mas para o meu colega, até hoje, ele fala, João, lembra daquele alfapneno, que você não queria fazer, que você não queria desenvolver, é um dos nossos trabalhos de colaboração mais citados, todo o estudo em vivo foi conduzido e os resultados estão aí para vocês verem. Reflitam, reflitam muitas vezes a respeito disso, porque eu tive que fazer essa reflexão também, trabalhar na vanguarda é você estar o tempo todo repensando a relação, é algo realmente importante. Outra planta que mostrou atividade bastante interessante no modelo antitumoral foi uma outra asterácea pentacália desiderabilis, que quase não tinha nada descrito a respeito da composição química na literatura, nós realizamos um estudo químico biomonitorado dela e a informação que nós tínhamos na literatura é que essa planta é usada no controle e o tratamento de várias doenças, como sífilis, desordens gástricas, úlceras e processos inflamatórios. E o estudo fitoquímico biomonitorado levou a obtenção desse composto que nada mais é do que uma quinona onde um grupo acetato sofreu condensação e gerou esse composto que é bastante interessante do ponto de vista farmacológico também. O trabalho que nós realizamos foi conduzido em vitro e em vivo, observamos valores de C50 extremamente interessante para diferentes tipos de linhagens celulares comparados com o controle positivo além do fato de que esse composto apresentou uma atividade antitumoral ou seja, atividade em vivo bastante significativa. se nós observarmos esse gráfico e analisarmos o que ele quer dizer nessa linha pontilhada eu tenho o grupo controle os animais sobreviviam aproximadamente 26 dias quando tratados a uma concentração de 0,8 miligramas por quilo deste metabólito a expectativa de vida ia para 32 dias e aí a uma concentração de 4 miligramas por quilo ia para aproximadamente 36 dias então nós tínhamos um aumento de mais de 50% na sobrevivência dos animais quando tratados com esse metabólito então nós temos aí um outro protótipo bastante interessante do ponto de vista molecular e farmacológico e que já foi alvo de diversos grupos de pesquisa inclusive brasileiros o grupo do Vitor Ferreira da Universidade Federal Fluminense que trabalha exclusivamente com quinonas preparou uma série de outros derivados e está ampliando a questão do conhecimento da atividade desse metabólito e o último tipo de atividade biológica que eu gostaria de chamar atenção aqui de vocês e conversar um pouquinho é a atividade antiparasitária e nosso grupo está envolvido basicamente em trabalhar no desenvolvimento de drogas anti-leishmania causado pelo parasita leishmania brasileiro da leishmaniose cutânea e leishmania infantum a leishmaniose visceral e o tripanossoma cruzi causador da doença de Chagas só para que vocês tenham um parâmetro de comparação de conhecimento a leishmaniose é uma doença negligenciada encontrada em 16 países desenvolvidos 72 pais em desenvolvimento com 12 milhões de casos e as formas de leishmaniose como eu comentei são a cutânea que está representada aqui nessa fotografia e a visceral que o próprio nome diz atinge todos os órgãos internos e causa realmente a morte e o arsenal terapêutico por se tratar de uma doença negligenciada nenhum laboratório quer concentrar esforços e gastar dinheiro no desenvolvimento de droga de pobre é extremamente limitado drogas de elevada toxicidade como os derivados de antimônio alguns outros derivados de segunda escolha como a pentamidina anfotericina B e o que a literatura descreve é que os pacientes acometidos por essa doença muitas vezes começam o tratamento com esses medicamentos e no primeiro sinal de melhora eles já param porque os efeitos colaterais são tão graves são tão complicados que a pessoa desiste do tratamento então é realmente importante o desenvolvimento de novos compostos para o tratamento dessas doenças outra doença que nós selecionamos a doença de Chagas é uma doença tropical causada pelo tripanossoma cruzi afeta de 8 a 10 milhões de pessoas na América Latina aproximadamente 40 mil novos casos anualmente 20 mil mortes atribuídas a doença de Chagas a cada ano e do mesmo jeito que a leishmaniose o arsenal terapêutico é extremamente reduzido e tóxico benzinidazol que ainda é usado no tratamento e unifurtimox que já foi retirado do mercado dado os efeitos colaterais portanto como eu comentei a descoberta e o desenvolvimento de protótipos para o desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento dessas doenças é crucial e em homenagem ao Berlink que me convidou para apresentar esse seminário e na sequência participar de uma banca de tese eu selecionei essa planta para trabalhar e discutir aqui com vocês nesse momento porque ela acumula também alcaloides guanidínicos a alcórnea glandulosa da família euforbiácea tem descrição na literatura que a decocção das folhas é usada no tratamento de escritossomose e outras doenças parasitárias e o trabalho que foi realizado pelo nosso grupo levou ao isolamento de alguns alcaloides guanidínicos prenilados comuns além de um que contém um núcleo bastante incomum onde a unidade isoprênica ligada ao nitrogênio sofreu um segundo processo de ciclização sofreu um processo de ciclização gerando esse outro núcleo heterocíclico com essa unidade ligada a esse núcleo heterocíclico e eu trouxe alguns espectros aqui para comentar com vocês todas as informações que nós obtivemos para gerar a característica estrutural desse composto que é inédito na literatura então os espectros de RmN de hidrogênio mostraram todos os sinais dos grupos metílicos dos hidrogênios de carbono de dupla ligação de grupos CH2 nós vimos também hidrogênios ligados em carbonos carbinólicos hidrogênios ligados a carbono que sustentam átomos de nitrogênio em diferentes áreas em diferentes regiões características do espectro além do espectro de RmN de carbono 13 que também mostrou esses grupos metílicos como estão representados nas setas os carbonos ligados a átomos de nitrogênio carbonos carbinólicos carbonos de ligação dupla e um sinal que nos chamou bastante atenção que ocorre em aproximadamente 163 ppm no carbono 13 no levantamento que nós havíamos feito para alcaloides guanidínicos nós observamos que o deslocamento químico máximo do carbono do núcleo guanidínico é 158 então nós estávamos observando um efeito de desproteção de aproximadamente 5 ppm então existia alguma coisa diferente na estrutura desse alcaloide que causava esse efeito de desproteção e foi baseado nesse parâmetro nesse efeito de desproteção que nós colocamos o átomo de oxigênio ligado diretamente ao átomo de nitrogênio formando uma oxima e posteriormente gerou o produto de ciclização que eu vou comentar na sequência o espectro de massas para esse composto se mostrou adequado para a fórmula C11 H20 N3O as correlações bidimensionais dos espectros COS, HMBC e NOESE evidenciaram a estrutura tridimensional e planar desse alcaloide e mais importante nós observamos que apesar do acúmulo de outros alcaloides guanidínicos presentes nesse extrato todos inativos o único alcaloide guanidínico que apresentava a atividade antiparasitária era esse que apresenta essa estrutura nova na literatura como vocês podem observar aqui nesse gráfico em cima à direita o alcaloide guanidínico apresenta praticamente o mesmo valor de IC50 da droga controle benzinidazol e dados de microscopia eletrônica mostraram uma diminuição bastante significativa do número de amastigotas intracelulares nos macrófagos quando tratados a 30 microgramas e a 3 microgramas por ml do alcaloide se comparado ao grupo controle onde cada um desses pontinhos pretos são as formas amastigotas então houve desaparecimento quase total das formas amastigotas no macrófago quando a 30 microgramas por ml mostrando portanto o potencial desse alcaloide guanidínico e aí nós tivemos que pensar foi uma das exigências dos assessores da revista e nós já havíamos pensado nisso numa proposta biogenética para esse alcaloide então o que nós propusemos no primeiro momento foi o que eu havia comentado com vocês um processo oxidativo que gerou uma oxima e um epóxido seguido de uma ciclização catalisada por ácido formando esta espécie que por sua vez é desidratada gerando o produto que foi isolado como produto natural então o processo biossintético envolveu os outros alcaloides que foram isolados da planta que por sua vez são totalmente inativos outra planta que nós trabalhamos também para atividade antiparasitária a pipera duncom é bastante estudada é usada na medicina popular para hemorragias e tratamento de úlceras e quando eu levei essa planta para o laboratório um aluno virou para mim e falou professor já tem muita coisa na literatura para essa planta como é que a gente vai racionalizar o estudo porque de repente a gente vai fazer toda uma parte fitoquímica nós vamos chegar a uma substância já conhecida com atividade já descrita então uma forma que nós encontramos e que é a ferramenta mais usual hoje em dia para você fazer um screening químico antes de começar qualquer tipo de avaliação é realizar um procedimento de desreplicação do extrato por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas o extrato se mostrou extremamente pobre em termos de número de constituintes como vocês podem ver aqui e o pico majoritário no LC mostrou um espectro de massas que tinha íons M mais H e M mais Na positivo em 507 e 529 característico da fórmula molecular C29 H30O8 quando nós fizemos um levantamento acerca de substâncias que continham esta fórmula molecular nós chegamos a poucos compostos e nenhum deles isolados desta planta então o trabalho se direcionou a caracterização desta substância especificamente que por sua vez foi a que mostrou a atividade biológica nós isolamos desta planta da piperadum um composto com atividade antiparasitária bastante interessante uma chalcona prenilada e por sua vez sofreu um processo de condensação com uma unidade de ácido benzoico de estrutura completamente nova na literatura e o processo de biosíntese que também foi pedido pelos editores da revista foi proposto primeiramente por um processo que envolvia a prenilação do anel A seguido de uma oxidação alílica e benzílica e finalmente a conexão do grupo catequato de metila para formar o composto de interesse e é digno de nota que a chalcona livre não prenilada não hidroxilada e não ligada ao grupo catequato de metila é encontrado nas inflorescências dessa planta então essa chalcona é de ocorrência bastante ampla dentro dessa planta ocorre em vários tecidos inclusive depois a gente percebeu que nas raízes também tinha nos galhos também tinha e nas folhas sofreu todo esse processo de prenilação e condensação gerando esse produto inédito na literatura com atividade biológica continuando os trabalhos com a esquina esterebitifolio vocês se lembram que eu falei que o chá das folhas era usado para o tratamento da esquitossomose buscando o estudo químico dessa planta nós encontramos dois triterpenos de ocorrência também bastante comuns aqui não está dando para a gente ver direito que é o ácido masticado enóico que apresenta essa estrutura molecular e o esquinol cuja diferença do ácido masticado enóico é uma redução no carbono 3 onde aqui nós tínhamos uma carbonila aqui nós temos um grupo hidroxílico a estereoquímica da dupla e a presença do ácido carboxílico no carbono 24 se manteve nas duas estruturas e nós observamos que o composto 1 apresentava baixa atividade frente a formas pro mastigotas de leishmane infantum atividade reduzida para mastigotas porém o composto que continha o grupo hidroxílico que é a única diferença entre o composto 1 e o composto 2 por sua vez tinha uma atividade bastante significativa porém toxicidade e o que que nos levou a pensar nesse momento dada a grande quantidade de cada um desses triterpenos que foram isolados nós tínhamos aí a escala de aproximadamente 800 miligramas de cada um nós realizamos reações visando encontrar grupos farmacofóricos então eu vou passar rápido porque não está dando para vocês verem direito a primeira reação que nós fizemos foi a reação de hidrogenação em C24 redução e acetilação de C3 totalmente inativos depois nós isomerizamos C24 o que tinha estereoquímica Z virou estereoquímica E reduzimos e acetilamos em C3 totalmente inativos também metilamos o ácido carboxílico em C27 mesma sequência de reações os compostos totalmente inativos o que a princípio trouxe uma frustração na verdade trouxe informações a respeito dos grupos funcionais importantes nesses triterpenos ou seja os grupos funcionais essenciais para a atividade do isquinol com estereoquímica Z em C24 é a ligação dupla com a configuração Z obrigatória o ácido carboxílico livre fundamental e a hidroxila em C3 também livre então eu preciso para que essa atividade para que esse composto apresente a atividade necessária cumprir essas três características funcionais ácido ligação dupla e hidroxila livre em C3 obtivemos essas informações baseados nos derivados que foram preparados eu já estou terminando eu quero contar a história só de mais duas plantas para vocês que são as minhas meninas dos olhos um colega outro dia comentou comigo João você devia começar com essa história e não terminar porque no final o pessoal já está cansado não vai prestar tanta atenção mas eu acho que vocês vão entender o que eu vou falar uma planta da família Clusiacea conhecida como Calophilum Brasiliensis a garrafada a gente encontrou isso na literatura etno garrafada que é um tipo de extrato etanólico das cascas do tronco é usado na medicina popular para tratamento de diversas doenças reumatismo varicose hemorroidas úlcera e doença de chagas quando apareceu a palavra doença de chagas os nossos olhos começaram a brilhar está aqui está aqui uma planta um material vegetal que pode ser sim alvo de investigação para o nosso grupo e nós realizamos portanto um estudo químico totalmente biomonitorado e apesar da presença de várias outras cumarinas presentes nesse extrato que é característico do gênero calófilo nós isolamos um outro composto que no momento em que nós fizemos a determinação estrutural nós imaginávamos que ele era completamente novo porque apesar dele ter todas as características de cumarina ele não é cumarina porque o grupo hidroxílico ele não está na posição em para em relação a essa unidade da lactona e sim em posições diferentes como nós observamos pelo espectro de HMBC HSQC o que define esse composto não da classe de cumarinas mas da classe dos cromenos pois bem enquanto nós estávamos no laboratório pensando raciocinando como fazer que caminho seguir os chineses estavam lá trabalhando arduamente no laboratório deixa eu ver aqui se eu não falei algo politicamente incorreto não enquanto a gente estava lá no laboratório veio a informação de que um artigo já havia sido publicado alguns anos antes descrevendo a estrutura do nosso composto no primeiro momento a gente ficou chateado por outro lado a gente ficou contente que o nosso processo de determinação estrutural estava correto porém a leitura cuidadosa do artigo que foi publicado não levou a nenhuma informação a respeito das configurações dos diferentes centros estereogênicos da molécula os pesquisadores escreveram unicamente a caracterização química planar e mais nada então nós utilizamos algumas informações de comparação de dados de literatura para modelos seguido da análise do espectro de noese nos permitindo definir o arranjo anti entre os substituintes da cadeia lateral e alguns picos cruzados entre H3 equatorial H4 axial H12 e H4 axial permitiu inferir que esse grupo N propílico estava na posição beta do núcleo de hidrocomarínico ou a lactona que vocês estão observando aqui e frente aos resultados que nós obtivemos de atividade farmacológica esse trabalho foi publicado então na PLOS Neglected Tropical Disease onde nós descrevemos que esta substância cuja estereoquímica foi totalmente definida através dos parâmetros que eu comentei com vocês anteriormente apresentava uma atividade muito interessante para formas amastigotas de tecruze praticamente o dobro do valor de C50 determinado para a droga padrão benzinidazol enquanto o nosso composto estava na casa dos 200 micromolar o benzinidazol estava na faixa dos 400 micromolar e além disso devido aos trabalhos que são realizados em colaboração com o professor André como o professor Berlink comentou nós conseguimos determinar como que acontecia o mecanismo de ação dessa droga quando as formas tripomastigotas de tecruze eram tratados com esse composto conhecido como solamarina se observou sim a alteração no potencial de membrana mitocondrial como vocês podem ver nessas duas nessa fotografia que no meio está em vermelho mas não está dando para a gente enxergar mas de qualquer forma nós conseguimos inferir com esses experimentos que a ação letal deste composto em tripanossoma cruzi envolve essencialmente disfunção mitocondrial e a última planta que eu quero conversar aqui com vocês apresentar é uma laurácea que não foi ainda estudada pela primeira vez o estudo químico está sendo realizado no nosso grupo a nectandra leucanta cuja infusão das folhas é usada no tratamento de feridas causadas pela leishmaniose cutânea e para o tratamento da doença de chagas fantástico nós tínhamos aí uma planta olha quanta informação junta dados étnicos usados justamente por nosso modelo farmacológico ineditismo de conhecimento químico a planta nunca tinha sido estudada então nós tínhamos aí uma frente bastante interessante para a condução dos nossos trabalhos nós preparamos como sempre como é de praxe no nosso laboratório dois extratos o extrato hexânico que a gente chama de desengordurar o extrato ou desengordurar o material vegetal e o extrato metanólico e eu como sou um cara extremamente chato nessa questão falei para a Luna você vai mandar os dois extratos para a atividade vamos ver o que é que vai acontecer pois bem o extrato hexânico matou 100% dos parasitas a 200 microgramas por ml e os parasitas são tecruze leishmane infantum forma tripo e promastigota sugerindo excelente atividade antiparasitária então vamos investigar vamos ver o que está acontecendo o trabalho que está sendo desenvolvido por uma aluna de doutorado envolveu o estudo químico biomonitorado onde a partir do extrato hexânico 10 gramas da folha numa única coluna de sílica aberta uma única coluna foram obtidos três frações a primeira fração um grama de material era constituída essencialmente por essa neolignana a fração seis também ativa aproximadamente um grama e meio essa outra neolignana e a fração nove só só 270 miligramas se comparado às outras frações a essa outra neolignana cuja diferença química entre elas é que neste caso nós temos um grupo hidroxílico aqui aqui ele foi totalmente metilado então nós temos três grupos metoxílicos aqui manteve-se o grupo hidroxílico e apareceu uma hidroxila adicional na cadeia lateral no grupo alílico desse anel que está na parte superior da molécula destas três substâncias duas são inéditas sendo que uma delas na casa de um grama 10% do extrato hexânico bruto era uma única substância tá então vocês já devem estar pensando poxa João deu pra você brincar bastante com esse um grama de composto que você obteve realmente deu pra gente fazer bastante coisa e eu vou contar isso numa próxima vez que eu vier aqui a São Carlos apresentar os nossos resultados pra vocês porque agora eu quero falar essencialmente dos efeitos antiparasitários dessas neolignanas e os controles positivos o composto dois que era o que apresentava totalmente os anéis totalmente metoxilados apresentou um IC50 de aproximadamente 20 microgramas por ml e reduzida toxicidade índice de seletividade 10 e o composto 3 o outro inédito que apresentava o grupo hidroxílico na cadeia lateral não mostrou atividade nenhuma para nenhuma das formas AMA e pró-mastigotas de Leishman infantum porém apresentou uma atividade muito expressiva muito significativa se comparado ao controle positivo benzinidazol com índice de seletividade também de 10 então os dois compostos inéditos o composto 2 e o composto 3 apresentaram atividades seletivas para tripanossoma cruzi e para Leishmania o Leishmane Infanto o que causou realmente uma grande surpresa para todos nós e nós que estamos querendo agora investigar o porquê dessa variação vejam o composto 1 que contém o grupo hidroxílico é inativo porém o composto 2 que contém o grupo metoxílico apresenta uma atividade elevada e baixa toxicidade isso já era esperado porque nós temos aqui um grupo fenólico e aqui nós perdemos essa característica do grupo fenólico metilando por outro lado quando nós comparamos o composto 1 com o composto 3 que contém essa hidroxila adicional no grupo alílico ligado ao anel benzênico a toxicidade é reduzida e a atividade frente a formas tripomastigotas de tecruze é bastante significativa então esses dois compostos a princípio a luna já isolou mais três outras neolignanas e eu não tive tempo de colocar aqui para vocês são compostos inéditos podem sim ser usadas como modelo para o desenvolvimento de novos e seletivos candidatos a fármacos para doenças negligenciadas principalmente leishmaniose e doença de chagas e se vocês prestaram atenção nas estruturas desses dois compostos vocês olharem com bastante cuidado principalmente o composto um olha lá olha para a estrutura do composto um ele pode ser facilmente sintetizado em laboratório a partir de um produto natural que é muito conhecido o eugenol o acoplamento oxidativo de duas moléculas de eugenol gera esse composto uma metilação gera o composto dois então você consegue obter esses compostos que a princípio pareciam ser bastante difíceis de se preparar do ponto de vista laboratorial com extrema facilidade e nós encontramos na literatura um procedimento extremamente interessante usando DPPH que é um radical livre você coloca DPPH um solvente aprótico eugenol deixa 24 horas no dia seguinte você tem o seu composto com um rendimento extremamente alto então é um processo muito simples de se preparar produtos naturais com atividade biológica com potencial farmacológico e que tem a sua síntese facilitada são sim excelentes protótipos para o desenvolvimento de novas drogas e aí a gente encerra a minha apresentação de novo pensando naquela frase do professor Otto Gottlieb a biodiversidade brasileira é uma fonte inesgotável sim para a descoberta de novos protótipos bioativos cada planta tem centenas de substâncias e cada uma delas pode ser mais importante do que uma galáxia eu quero agradecer a FAPESP ao CNPq aos nossos colaboradores a vocês pela atenção e colocar essa charge que eu adorei que eu encontrei num livro que chama A Ciência e a Ri são dois pesquisadores que estão lá nas bancadas trabalhando de forma anônima e um vira para o outro e fala acho que você conseguiu tudo o que precisamos agora é uma logomarca e um jingle mostrem para todo mundo o que é que vocês estão fazendo mostrem para a comunidade os resultados que vocês estão alcançando ampliem o leque de colaboradores abracem a causa não subestimem produtos naturais de estrutura simples procurem compostos estrutura complexa mas que sejam passíveis de sintetizar façam uma reflexão que isso vai nortear a carreira de vocês ao longo do tempo muito obrigado mais uma vez pela atenção Berlim que obrigado pelo convite para poder apresentar um pouquinho dos resultados que nós estamos alcançando lá no nosso laboratório e eu me encontro à disposição para discutir ou tirar eventuais dúvidas que possam ter aparecido muito obrigado pode prazer Gabriela depois que vocês caracterizam identificam todas as substâncias elas tem potencial com a colônia vocês deixam disponível isso lá para alguma empresa farmacêutica que a gente queira se envolver vocês vão atrás dessas empresas como é que vocês transformam toda essa pesquisa em algo real isso é uma pergunta muito interessante os compostos estão todos disponíveis para quem quiser seja pesquisador seja indústria seja quem quiser o problema da indústria é que existem algumas características muito particulares da indústria o que a gente precisa pensar o que a indústria quer a indústria quer a substância já num grau elevado de avaliação de atividade ela quer esses estudos em vivo ela quer testes pré-clínicos ela vai conduzir esse tipo de experimento qual vai ser o retorno para o nosso laboratório porque eu também não posso falar está tudo aqui na geladeira sirva-se à vontade a gente não pode fazer isso precisa haver um certo apoio institucional da indústria para o desenvolvimento dos trabalhos o que a gente procura fazer muitas vezes é colocar isso disponível na literatura já teve caso de pessoas de indústria que vieram nos contatar e indústrias menores não são indústrias farmacêuticas grandes não e eles vieram justamente com esse pedido você tem como me fornecer dois gramas dessa substância sim mas e como é que fica o negócio eu vou te fornecer e todo o aporte que eu recebi para desenvolver esse trabalho e todo e tudo que todo o dinheiro que veio por trás do conhecimento etc ah não mas se a gente tiver que pagar alguma coisa não nos interessa tá então a gente precisa prestar bastante atenção nisso o trabalho quando quer realmente chegar algum fármaco propriamente dito é nessa etapa agora é o momento de conversar com as indústrias os protótipos estão aqui tá aqui estão as substâncias vamos pensar o que a gente pode fazer juntos não é sirva-se é juntos tá é um trabalho que é feito em conjunto você diz de prospecção ou depois que você já tem o material padronizado a primeira coisa vamos responder tudo então quando a gente vai fazer o estudo de prospecção a primeira coisa que a gente vamos pegar o antiparasitário vai que é um consenso é comum aqui nós mandamos os extratos é testado numa concentração definida de 200 microgramas por ml e é avaliada porcentagem de morte do parasita então você chega a informações de 100% de morte 90% de morte 50% de morte 0% de morte naquela concentração a gente seleciona apenas os extratos que tem 100% de morte o biomonitoramento funciona do mesmo jeito uma concentração definida tá e vai monitorando o 100% de morte tá chegou na substância pura aí o mecanismo de avaliação é diferente aí a determinação de concentração inibitória 50% se avalia em diferentes concentrações consegue reportar isso em microgramas por ml em micromolar que também é um parâmetro muito importante que você leva em consideração o tamanho da molécula que você tá analisando né então o mecanismo é esse agora se você quer gerar um futuro medicamento toda a parte de estudos pré-clínicos isso envolve estudos em vivo toxicológicos em vivo eles são fundamentais é a próxima etapa o nosso grupo apesar de trabalhar com extratos com processos de desreplicação dificilmente eu vou chegar para você e vou falar olha tem um extrato interessante não é nosso enfoque tá o nosso enfoque são as moléculas os compostos tá se eu tenho uma substância ativa em mãos agora nós estamos montando um projeto onde algumas dessas neolignanas vão ser submetidas a ensaios de avaliação em vivo tá a substância sozinha ou encapsulada ou lipossomal e também todo o processo de toxicologia porque a parte toxicológica é uma das mais importantes ela pode realmente inviabilizar totalmente a utilização de uma substância tá você chega a resultados belíssimos que você coloca na literatura em revistas de alto impacto só que morre aí porque a parte toxicológica em vivo ela é fundamental respondi a sua pergunta eu acho que ele inseriu o grupo acetato no 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 reduziu reduziu formou a hidroquinona e depois fez o acetato fez sim quer dizer a hidroquinona sem acetato ele vocês não testaram a hidroquinona sozinha hidroquinona comum não não testamos não foi feita essa avaliação porque na verdade o que a gente queria era avaliar o produto natural em si ele usou a quinona como matéria prima para preparar uma série de outros derivados então ele fez uma série de quinonas uma série de hidroquinonas só que eu me lembro direitinho que ele falou para mim que a obtenção deste composto apesar de parecer ser um processo extremamente simples não foi possível em escala laboratorial porque se você olhar nada mais é do que uma adição a carbonila uma condensação e não foi possível ele não conseguiu entendeu esse composto não foi possível de sintetizar no caso da opromedina vocês não eram uma mistura de antihomérico não ela a gente pois é a história ali é bastante controversa porque nós fizemos o cromatograma quiral e a gente percebeu que existia um grande excesso anantihomérico nós usamos dados de alfa-D e de croísmo circular para definir a estereoquímica e mesmo assim o assessor não aceitou ele pediu que fosse representado daquele jeito o Noese mostrou que aquele grupo estava numa posição já definida relativa mas o problema é que a gente não tem relativa a nada só tem um centro estereogênico aí a gente precisou fazer todos os experimentos que envolviam de croísmo a gente percebeu que a substância detectou que a substância era enantiomericamente quase pura no cromatograma quiral tinha um pouquinho do outro e muito e faltava modelo faltava modelo faltava modelo exatamente e o assessor falou que não que mesmo com todas as nossas na tese do meu aluno está com a estereoquímica definida no artigo não eu coloquei isso como justificativa ele falou que mesmo assim sem um parâmetro de comparação interessante em dicroísmo e alfadei nada dava para definir o que seria legal é ver se não dava para sintetizar porque a via biosintética é a via sintética você preparar o que cima são processos extremamente simples de se fazer e você tentar obtê-lo da forma sintética os dois mas mesmo tendo conhecido a gente não tinha parâmetro de comparação é conhecido mas é muito raro e para gerar centro estereogênico assim você não conseguia encontrar na tese está com a estereoquímica definida mas no trabalho não teve jeito o assessor não quis deixar de literatura a gente vai na literatura procura no dicionário de produtos naturais então são vários dados de literatura exatamente o que eu achei muito interessante nesse trabalho e eu gostaria que os meus alunos ficassem ligados nisso a parte de reação química que vocês fazem no laboratório eu achei bem interessante a grande diferença é a quantidade que vocês obtêm e provavelmente depois do seminário outros alunos vão ter que a gente muito forte a hora reclada então a gente pode fazer uma troca porque eu estou louco para vir para cá e aprender como registrar aqueles espectros belíssimos com 0,5 miligramas e o que eu achei também muito interessante que você usa uma abordagem de screening de múltiplos que você usa a etnofalatologia de bioatividade por meio da certificação a gente usa a bioatividade por meio da certificação existe um grupo muito forte na escola paulista que tem um programa de pós-graduação em psicofarmacologia então são vários pesquisadores que estão desenvolvendo seus trabalhos só em levantamentos etno-farmacológicos isso tem causado um problema eu nem comentei mas não para o meu grupo mas para eles nós tomamos o cuidado de só trabalhar com dados etno-farmacológicos que estão publicados em literatura porque essa coisa pode ser exatamente exatamente então tem plantas que a pesquisadora Eliana chegou para mim João eu fui em locos índios usam não quero nem saber não fala nem a família eu não quero saber porque eu não quero problemas para mim tá se não está publicado no GEP se não está publicado em literatura eu não trabalho porque eu não quero serve qualquer evidência tá mas o que não é evidência publicada que depois eu viro para o cara e falo olha eu peguei daqui tá o que eu não posso ah mas ela falou que ela foi em campo ela viveu lá com os índios um mês e eles contaram todos os segredos nem pensar fujo que no diabo da cruz não mexemos em nada não mexemos em nada é a próxima etapa do trabalho com essa quantidade que a gente tem dá para a gente brincar eu brinco com os meus alunos eu falo vamos brincar com esses compostos então a ideia é tirar a dupla isomerizar a dupla porque é alílico se a gente conjugar a dupla ligação pode ser que a gente tenha algum efeito diferente pegar aquele composto que tem hidroxila jogar uma carbonila para ter um sistema alfabeto insaturado que pode incrementar significativamente a questão da atividade então a gente quer agora mas eu queria que esse trabalho especificamente fosse estruturado um pouquinho em química medicinal para a gente pensar em umas reações não de forma aleatória mas de uma forma um pouco mais racional porque dá para a gente fazer isso e a ideia é mesmo tendo conseguido um grama e meio de cada um desses compostos um grama preparar em laboratório minha aluna já está fazendo esse processo já chegou a um uma técnica um procedimento otimizado agora ela vai fazer em larga escala porque aí a gente vai conseguir quantidades bastante significativas para poder fazer todos os experimentos que a gente quiser muito legal e aí oi 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 que nunca